Pessoal, e hoje o dia aqui vai ser assim, ó, de chuva. É chuva e sol, casamento da raposa com roxinol. Mas, Jesus, como é maravilhoso. É a chuva do milho, né? A chuva de fazer a plantação do milho. Aí estamos no meio de março. Tá chegando o tempo já de fazer a plantação do milho. Só agradecer a Deus por mais um dia. Pela oportunidade de gravar mais um vídeo pra todos vocês. Tô aqui na janelinha de casa, ó, registrando esse momento maravilhoso. A Grae está aqui assentadinha, deixando a chuva estiar, pra poder ele ir fazer o serviço dele. Olha ele cá, aqui. Né, Grae? Tá na primeira hoje ou não? Hoje tá na primeira. Olha, pessoal, é uma chuvinha passageira, né? Não é aquela chuvinha fininha, não é que molha bastante a terra. Quem gosta mesmo é as plantinhas. Olha que maravilha. É uma riqueza, viu, pessoal? Tá morando no sítio. Aí as pessoas sempre perguntam, quando tá chovendo, Ívoa, como é que você faz pra cozinhar? Que o fogo não tem coberta. Mas tem aquele outro ali, pessoal. Olha lá a panelinha lá no fogo. Agora de manhã já fiz café ali, já. Tem uma vasilhinha ali. Aquela vasilhinha é batata. Já tá cozinhada aquela batata ali, ó. É pra janta da noite. E aquele foguinho ali tem aquele emparo. Ele tá um pouquinho danificado em cima, mas vou mandar a Grae fazer uma gambiarra ali, que a Grae ser o rei da gambiarra. Colocar um plástico, alguma coisa ali. E quando tiver chovendo, dá pra cozinhar ali de boa. Menos de noite, né? De noite, se tiver de fazer algum cafezinho, eu faço um fogão a gás dentro de casa. Mas se for preciso, também cozinha ali também. Olha só gratidão a Deus. Olha que são lindos. Esse barulhinho da água caindo nas folhinhas dos pés de abacate. Só gratidão a Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado a todos que estão sempre aqui com a gente. Assistindo nossos vídeos. Olha o cachinho de banana, pessoal. Já tá madurinho ali, ó. Bem pertinho do fogo. Dali mesmo já dá pra gente tirar e fazer... Aquela bananinha frita pra comer com cuscuz. Aqui em casa, quem gosta muito é eu e Larissa. Nós gostamos demais. Oi? Pegando pesado. Pegando pesado? Para aí, um pouquinho. O pesado? Madurinha. Olha aí, que benção de Deus. Vê só. Maduro. Ó, pessoal, vocês não imaginam o que aconteceu com ele antes. Foi com essa força aí, foi? Vai mais pra ali? Tá escuro, sim. E, ó. Agora isso acabou se acidentando ontem, ó. Passei, ó. Rossa no mato, outro de tarde. Olha aqui. E ontem, só assim, ó. Ó. Ontem aqui foi... Cortou a calça ainda, não foi? Ontem aqui foi feriado. Aqui no nosso Pernambuco, né? Foi. Carta magna. Aí tava por ali, aí... Eu não fiz pôr no matinho ali. De tarde, né? O som por aqui é som, pessoal. Passei, eu tava ali pra dar uma festa. Feriado e final de semana, né? Dio domingo, sábado, foi assim. Feriado é tomar tom em som, tom em som por ali. Eu aqui, a pessoa não consegue assistir. Nada. Não dá o cochilo. Pera aí. Eu vim ali pro Samar, tá? Aqui, ó. A foice passou. Foi uma cipuada, pessoal. Foi uma cipuada que eu... E essa foice é perigosa, viu? É que ela tem esse bico fino aí, viu? Era... Era na faixa das quatro horas. Eu vi estrela, assim... Sem ter. Sem ter nem uma estrela no céu. Pra ali. Pera aí, eu vou dar um zoom aqui. Pegou aqui. Olha lá, pra ali. Mesmo no meio da canela. Ó, que perigo. Pegou aqui. Aí, mas só que eu pensei que foi só cipuada. Não cortou, não. Aí, cortou a calça aqui. Eu não vi o sangue. Aí, depois eu vi um pouquinho de sangue, assim, na roupa melando, né? Aqui, ó. Melou aqui um pouquinho de nada. Cortou, não. Aí eu deixei, aí eu fiquei trabalhando. Eu desci pra casa e tirei a bota, a calça. O pé já tava inchado no lugar, não foi? Inchado no lugar. Olha a foice, como é. Ó, ó. Tá vendo? E porque ele tava bem molado, viu? Meu Deus. Olha agora. Ó, ali pra gente ver se ela embaixo. Daqui a pouco eu subi com ela ali, pra dar um grau ali. É por isso que eu gosto de estar sempre mais ele. Ele tava sozinho. Ontra eu tinha saído, aí ele tava só passando o mat. Tava com Deus. Como sempre está, né? Jamais a gente está só. A gente tá sempre com Jesus. Mas é bobo, pessoal. O mato ali. Se você ver o mato ali, o mato tá cobrindo ele. Mas eu passo assim, ó. Como foi isso, né? Se tu fosse passar e veio direto na perna. Eu vou ser assim, ó. Vou ser assim, eu vou ser assim. Aí o mato enganchou. Aí vem o mato assim pra minha perna, assim, eu fui fazer isso, ó. Aí foi mesmo na perna. Ah, só que não festa de bica. É furado. Ela tem toda fia assim, ela vem assim. Aqui, ó. Aí. Meu Deus do céu. Você vai ainda roçar hoje, né? Mata ainda lá em cima? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né, pessoal? Eu vou terminar de lavar os pratos, daqui a pouco eu vou lá. Eu vou ali agora. Vou ver se vai rolando aí enquanto não caia. Vai, tira, que só tem essas duas bananinhas verdes. Fica aí pra tirar uma foto, você caixa a banana. Eita, pessoal. Isso aí é meu véio. Olha aqui, ó. Isso aí é meu véio e o boi não lambe. Tira o caixa de banana do rosto. Ai, meu Deus. É minha alegria. É meu porto seguro. É meu zaperreio do dia a dia. Estressado também, viu? Olha a carinha dele se escondendo ali, ó. Olha, pessoal, esse aí é o Agraílson. E a Larissa é a pimentinha. Eu digo sempre que Larissa é a imagem e a semelhança dele. Só muda porque Larissa é fêmea e ele é macho. Mas os dois vigem. Meu Deus do céu, como se parecem essas duas pessoas? Foi hoje, pessoal. Eu tô desse remédio aqui hoje. Eu andei a cidade a mim aqui. Quando eu moro aqui em peso. Em peso eu não encontro, hein. Em peso não tem. E aí o rapaz me deu essa daqui. Ele disse que foi dada. É R$18,00. Tá vendo o preço aí? Bota mais pra perto que tá de longe. Assim tá dando pra ver, não. É R$18,00. Tá vendo o preço? Agora... Mas isso aí serve pra que, Deus? Só que o nome dessa vacina aqui é Neocastro. Neocastro, pessoal. É muito boa. Você que cria pinto novo aí, as coisas... Tem criação aí, né? Criação de pinto novo, né? Tem criação assim. Pelo pra produzir essa aqui, ó. Tá lá na água aqui, essa vacina. Que é boa. Neocastro. Aí... Aqui não tem, na minha cidade aqui. E é R$18,00. Aqui, ó. Esse fracinho aqui é R$18,00. Nossa, Vitória é uma cidade tão grande. Não tem outras coisas. Aí eu... Pô, do caso de ração que eu tive aqui, eu fui. Não passou a palavra. Aí quando eu cheguei num rapaz lá, o rapaz... Aí depois eu voltei lá, eu disse, olha... Enquanto tem criação de um, bicho, é... Aí ele falou assim, olha... Tem essa daqui, tá vencida. É do mês de janeiro. O cara levou o que eu quero. Aí enquanto ela, eu falei, não, 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 não. Leve. Aí todo mundo botou lá, não. A última que faltava eu ir. Eu fui, cheguei lá. Santei o rapaz. Eu digo, olha... Não tem não. Eu falei, meu patrão foi comprar na semana, mas eu tenho com... O fracinho com... Com... Dez mil doses. Aí ele trouxe não, que ninguém compra não. Vixe... E essa daí, de quantas doze? Mil. Aí eu disse, tá, sabe? Aí eu fui assim, olha... Aí eu disse, me explica uma coisa aqui. Ele me liga, disse, olha... Essa vacina aqui... Eu ganhei uma vacina, ganhei uma. Agora a vencida de janeiro. Oxe, ele tá novo, tá boa toda. Pode usar, tranquilo. Pelo tempo, né? Eu fui assim, mas aí, olha... Use, rapaz. Então, você usa, use, tranquilo. Aí eu digo, ah, foi... Eu vou ter mais contente, pessoal. Eu tava meio... Eu voltei e apliquei, já apliquei. Epa! Olha, ia caindo. Só um pouquinho aqui, mas isso aqui não serve mais não, ó. Ah, não serve mais não. Usou uma vez, não serve mais não? Não serve mais não. Oxente. E cuidado, pessoal. Se vocês aí quiserem comprar, olha... Nilcastro. Eu não tenho... Não dá pra vir, não, ó. Aqui o nome aqui é Nilcastro. Cuidado se você for comprar... Coloca mais perto assim, ó. Vai, bota aí na mão que eu dou um zoom pra ir. Vai marcar um pouquinho, assim. É, Nilcastro é miudinho. Tá meio embaçado, Nilcastro. Agora deu pra ver. É onde? Não, vira mais... Aí, sim, aí. Agora deu pra ver. Aí, pessoal. É assim, não, aí. Pra vocês que tem criação de pintos, né? Porque é bom usar essa vacina. Mas se você... Onde você comprar, você diga. Onde você comprar, traga no gelo. Tem que ser no gelo. Pra não perder a... A coisa dentro. Aí, deixa assim. Comprar de gelo, fica bom, não. Traga no gelo. E essa vacina é boa pra quem? Pra crescimento? Ele vem líquido assim, não. Ele vem um pó. Ele vem um pó dentro. Aí você bota uma aguinha. E... Chaculho assim. Bota... Quantidade de pinto que você tiver, mais ou menos. Aqui é pra mil pinto. Aí você se baseia lá, a quantidade que tem. Bota na água. De preferência, você bota um churro com leite. O leite tá aqui. Até o que eu usei, o leite tá aqui ainda. Epa! Guarda meu leite. E esse aqui não é o leite principal, não. É o... O primeiro, não, né? Não, o primeiro é o... Aquele outro, como é? Nenhum? Não, rapaz. O leite, assim, que é... Desnatado. Desnatado. Esse não é desnatado, não. Integral. Mas não tinha, né? Ela tem que usar essa aí, é mais sério. Olha, mas isso aí é pra quê? É pra crescimento, é? Não. Isso aqui, pessoal, faz várias doenças no pinto. Tem um novo aqui. Pinto novo, ele só tá... É, na bula sempre tá... Na bula tem tudinho. Tá dizendo, né? É pra... É, moda de coisa. Aí você tem que botar pra prevenir, né? De acontecer. É verdade. E aí, mesmo assim, isso tem um outro mesmo pinto. A Graíça é daqueles... Aqueles matudos, pessoal. Que é bem sabidão. De tudo, ele sabe um pouquinho. Agora só faltou saber o quê, Graíça? Ele sabe disso. Que hoje em dia, ele se reclama por não ter feito. É ter tido mais um pouco de interesse pra estudar, né? Que ele tenha sido um veterinário. Ele teria sido. Não, eu... É, chance de estudar eu tive, pessoal. Tive, não vou reclamar. Mas é assim, não. Porque tem gente que é bruto mesmo, assim. Bruto assim, não teve chance de estudar, né? Não é bruto. Teve oportunidade, né? Não teve oportunidade, mas eu tive. Eu tive, graças a Deus, eu tive. Minha tia que me criou. Minha tia que me criou. Ela me deu... Uai, só faltou eu mesmo pra estudar. Só faltou... A força de vontade, né? A força de vontade minha. Mas oportunidade pra estudar, ela me deu. Uai, é... Me matriculava. Material, né? Me dava assistência de material. Que hoje em dia, é bom. Hoje em dia, dá muito material. Mas antigamente, ganhava as besteirinhas ainda. Mas não era assim, não. Que nem ganhava hoje, não. Mas comprar material, comprar roupa, caçado. E ela não trabalhava, não. Ela não trabalhava, fazia assim. Ela vendia, ficou feitinho, negocinho, cigarro. Mas sempre ela junto comigo, assim, né? Me dando assistência, querendo deitar, né? E a cara ia aproveitar também, já que a gente tá falando sobre isso, né? E ia aproveitar também pra agradecer a Nau, né? Pelo anjo que ela foi, desde que você... É, não é ela que eu tô dizendo mesmo. Tá sempre dando aquela força. É um anjo na vida de Agraíde. Por consideração. Uma outra vida, né? Na vida dele, ela é o anjo dele. Eu só dou bênção, né? De mãe. Mas assim, eu considero como mãe. Porque não tem mãe, mas ela... É, ela acusava como mãe. Porque ela foi quem deu assistência. Era a minha mãe morreu. Ela ficou... Até hoje. É a minha assistência. E o que a gente pode desejar pra ela é o que, Graysson? É saúde, né? Que é o bem maior. Hoje, um pacote de fumo, uma coisa, ela tá junto pra me dar. Isso aí eu não tenho a dúvida que ela... Sempre assim, que eu chego, ela tá junto comigo. Nunca me deixou na mão, não. Graças a Deus. É nunca deixar. E tudo que eu puder fazer, um dia de bom pra ela, eu tô aqui pra fazer. É, e no momento o que a gente pode fazer é desejar tudo de bom pra ela e eu, principalmente, saúde, né? Saúde. Não só pra ela, pra família dela. Pra toda a família dela. Meus primos... Ela tem dois filhos, é um... Um casal, né? Um casal, né? Um mocinho e um rapazinho. Ele, no casal, ele é primo e consideração irmão. É. Porque ela foi quem... Ela foi tudo, pessoal. Ela foi... É uma pessoa... Minha mãe morreu, eu fiquei com seis anos, ela foi quem me deu assistência, assim. Foi. Sempre ali, ó. Sempre ali. Hoje, hoje eu tô com quarenta e poucos anos já e ela tá ali, ó. Não soltou, não. Não soltou a mão, nunca. Nunca soltou, não. Nos momentos bons e nos difíceis. Nos momentos bons e nos difíceis. Sempre ela tá aqui. Bom, acho que um dia, um dia, eu ainda vou fazer um vídeo ainda e ela vai aparecer. Vocês vão ver ela. É aquela... Olha, sabe como é? Ela é aquela mulher porreta. É. É mulher macho, sim, senhor. É mulher macho, sim, senhor. Aquela mulher... Agora ela não tá muito brava, não. Mas a primeira ela tá brava, não. Ela tá brava. Uxi. Ela é mais nova, ela é muito brava. Aí a gente diz assim, Larissa puxou a quem? Essa aparência de quem? Uxi, Larissa é... Larissa é nao da vida. Agora é aquelas mulheres, assim, ó. Pensa que ela desiste fácil, é? Aquelas mulheres guerreiras que vai atrás, batalha, vai atrás do seu sonho, mulher vencedora, batalhadora que merece vencer, não é não, Larissa? No momento que a gente pode desejar pra ela é saúde e paz, tudo de bom. Tudo de bom. Mas assim que a gente tiver a oportunidade de poder retribuir... Ela sabe disso, ela sabe. Se eu tiver... Oxi. Se eu tiver, não me distância não, pessoal. Jamais, jamais. 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 Eu posso tiver um... Uma riqueza também do mundo. Se ela precisar, eu fico pobre hoje. Mas eu venho tudinho, eu acabo... É. Doar ela. É uma pessoa maravilhosa demais. Deus sabe. Não é só porque tá gravando o vídeo aqui, não. Não, não tem problema. Mas ela sabe disso, ela sabe o sentimento que... É. Né? Ela sabe disso que... Ela tá dentro do... Dentro de... É... A tua mãe faleceu quantos anos, né? Minha mãe faleceu... Tu tinha quantos anos? Tinha seis anos. E ela era jovem ainda, né? Era jovem. Ela era mais velha do que eu, o quê? Tá escura. Ela vem pra esse lado aqui. Ela é mais velha do que eu. A gente vai terminar o vídeo já. 50 e quanto, não? 50 e quanto? Eu não sei direito. Eu vi a idade dela, não. Mas eu lembro que ela falou que parece que você ficou com seis anos. É 50, parece que ela tem, né? É. Mas deixa baixo. Não. Rapaz, rapaz, eu sei que ela é pouco tempo. É assim, o negócio é um suposto... É pouco tempo a diferença da idade da tua mãe pra dela. Eu acho que ela não tinha 15, nossa, faz assim, né? Ela tinha 16 anos, tua mãe... Não, rapaz, eu tinha seis, acho que ela não tinha 15, mais ou menos. Isso é idade assim, minha mãe morreu. Eu não tenho muita certeza, mas parece que ela falou pra mim que parece mais ou menos assim, que tua mãe morreu com uns 20 anos, parece, não foi? 20 anos. E você ficou com seis anos, e ela disse, Nau, tua tia... É. Ela falou pra mim, Iva, a mãe dele, quando tava assim, nos últimos dias de vida, ela disse, ela chamava com Nau Maria, disse, Maria, eu quero que você faça uma coisa pra mim. E ela não sabia, não. Chamava com Nau Maria? Foi, Nau, disse que ela chamou, Nau de Maria. Maria, eu quero que você faça uma coisa por mim, é, tome conta do meu filho. Ela disse que até hoje, lembra, que no caso foi tu, né? Até hoje, pessoal. Eu só tenho a agradecer, porque é ela, é ela, é ela e ela mesmo, né? A gente só tem a gratidão a Deus, e Deus sabe, né? Quando a gente, assim, o bem material vale, mas o maior que a gente pode desejar pra uma pessoa, pra um ser humano, é, saúde e paz, né? E com saúde, né? Eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa a você agora, de coração. Quando você puder, assim, a gente pode ajudar o próximo, pode ajudar de coração, né? Ajude de coração, que Deus, você só tem a ganhar, só tem a ganhar. Hoje em dia, hoje em dia, graças a Deus, Deus sabe, Deus sabe de tudo que ela fez por mim, né? E Deus sempre vai dar a coisa boa, ela que ela merece. Retribuir, né? Só Deus que pode dar o pago, né? É. Só Deus. Ok. Aí eu procuro, eu faço isso. Sabe o que eu faço? Eu faço hoje, pronto. Eu tiro por hoje. Hoje aconteceu coisa dos reis. Hoje três. Uma comigo e duas eu fiz. Olha pra aí, só um minutinho. Ele quando fala na tia, ele ama tanto essa tia. Não, eu gosto dela mesmo. Nem gosta não, mas tu ama a tua tia. Deixa eu falar, deixa eu falar. Tu ama tanto, eu tô querendo chorar, olha. Deixa eu falar. Ele gosta tanto da tia dele, a família dele, a gente e a sua tia. Vixe, meu Deus do céu. Não, só quando não, é porque, porque, pessoal, é... Eu sei o quanto ele gosta dela. A gente tem muita família, mas vocês sabem, eu sei que tem, muita gente passa por isso. É isso que eu vou dizer agora, muita gente passa. Muitos só vêm criticar. Criticar e meter o pau em você. Aí, isso não se chama fomia. Não se chama fomia, não. Fomia é aquela que você tá... Não é fomia, né, chegar aqui, olha, botar uma mão no bolso aqui, olha. Tome tanto pra você. Não, não, isso não é isso, não. É você chegar, dar uma palavra... Não é só bem material, não, pessoal. Dar uma palavra bem material. Se chegar aqui, não sei por, o fulano vai dizer, mas, rapaz, fulano não é assim, é isso. Aí a fomia, a família chega a pé e dizia assim, Não, não, mete o pau mais ainda. Ajuda a meter o pau. É mesmo, é isso mesmo, é. É isso, é... Não, não. Olha, pessoal, a gente... Nós tínhamos um... Vocês que conhecem a gente, vocês sabem já, né? Que assistem o canal. A gente... Nós tínhamos um pequeno comércio. Vai fazer... Já vai... Tá quase pertinho de fazer um ano. E nós fechamos esse pequeno comércio. Esse comércio tinha 18 anos que a gente tinha ele. Né, Agradeço? É, 18 anos. Nós fechamos, vai fazer um ano. Sabe quantas vezes alguém ligou pra perguntar, Agraí, está tudo bem? Ué? É. Você está precisando de um miojo. Um miojo... Ué? Um miojo... Um miojo é cinco reais. Cinco reais? É cinco, é mais ou menos? Um real, Ivo. Um real e dez centais, um real e vinte. Nem ao menos isso assim. Agraí está tudo bem com vocês. Vocês estão bem. Vocês estão precisando de alguma coisa. Ou mesmo não estão precisando. Como é que está com vocês? Está precisando de uma palavra, de apoio, para conversar, para desabafar? Sabe quantas vezes? Nunca. Isso já é muita coisa. Pessoas de fora, sem ser família, ligou pra mim, ligou pra Agraí. Deu palavra de apoio. Sabe quantas pessoas da família? Nenhuma. A não ser minha mãe e a tia de Agraí. Nenhuma. Olha. Mas a gente agradece a Deus e entrega na mão do Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos. Isso é de muito. Isso aí é de muito. Isso aí já é muita coisa. Só ligar. Pior não é nada. Pior é você ter o comércio. Você vendo a família Petro. A família Petro. Assim, nunca chegou o papai e disse assim, vou comprar uma mercadoria pra você. A não ser essa minha tia mesmo. Essa minha tia. Eu tenho um tia também que sempre ia lá comprar. Era. Poucas. Poucas pessoas da família. Não tem um tia que se pegar lá comprar. Mas o resto... Pouquíssima. Mas sim mesmo. A gente tá gravando com Deus. Deixa lá. Deixa lá. E a gente acabou fazendo o vídeo. E outra pessoa. Mostrando uma coisa e falando sobre outra. Porque veio o desabafo, né? E outra pessoa. E eu tenho uma faturinha de 3V. E chegou. Eu não quero. Faz meio das coisas que é maior. Vou desabafo. Vou desabafo. Vou desabafo. E outra pessoa. Outra coisa. Eu ia dizer a vocês hoje, que foi o que eu fiz. Eu vim na pista. Quando eu vim na pista assim. Aí, algum momento de carro. O carro que eu soltava apinhando. Aí, eu fazia assim os carros no pará. Aí, vinha um lá na frente. Aí, vinha um. Aí, parou os carros. Ele parou. Parou os carros. Não ia entrar, né? Aí, me fez. Ah, meu amigo. Passa aí. Entra aí. Entra aí. Eu entrei. Aí, na pista mesmo. Aí, eu vim na pista. Aí, eu fiz duas vezes. O cara vinha. Eu parei. Eu agradeci muito. Depois, eu fui de novo. Eu agradeci de novo na frente. Fui passando. Olha aí. De uma... Recebi, né? Uma... Uma qualidade de um rapaz. Deixa eu entrar na pista. Na pista, eu fiz duas também. É isso mesmo. É assim. É a gente recebendo e fazendo para os outros. Assim que você tem, com idade, você faz. É a gente também. E também, pessoal. Deixa eu dizer para vocês também. Olha. Isso aí é uma realidade. Eu já ouvi de várias pessoas. E vou ouvir para a vida toda. Não só eu. Todos vocês. Eu tenho certeza que vão ouvir isso. Deca a mão direita. E não deixe a esquerda ver. Porque não é... Não é... Eu acho assim. Que não é necessário eu dar algo a José. A João, a Maria, seja lá quem for. É uma hipótese. E sair dizendo para... Fulano, Ciclano e Beltrano. Jesus não quer isso, não. Jesus quer a ação do seu coração. A bondade do seu coração. Não é necessário você dar uma cesta básica. Você dar... Uma roupa que você não queira usar mais. Você dar uma ajuda em dinheiro. Ou seja lá o que for. E estar dizendo a outras pessoas. Porque eu tenho certeza que a pessoa que ganhou. Se ela ouvir. E outra pessoa. Essa pessoa vai ficar tão magoada. E o Senhor Jesus está vendo. E o maior que você pode estar fazendo. É você fazer para Deus. É ou não, Grailson? Isso. Para Deus. Porque eu tenho isso comigo, pessoal. Eu tenho o ensinamento. Primeiro eu ficava sempre pensadinho. Mas nós não. Não adianta eu chegar aqui. Quando eu chegar. Vamos supor. Vamos supor. Eu chegar. Bom, eu vou na casa dessa minha aqui. Aí chega lá e diz assim. Ô, Grailson. Você tem alguma coisa para a gente casar comigo? Aí eu digo. Eu estou com o que cheio. Aí eu digo. Oxê, ela tem. Eu tenho. Eu tenho não. Tenho não. Não. Aí ela vai lá. Pega. Pega umas coisas tão leve. Para você comer. Deus está vendo, né? Deus está vendo, pessoal. Deus está vendo. Poxa, chega em casa. Olha aqui o Tuxo. Olha aqui o Tuxo. Oxê. Vem. Bota aí. Bota aí. Deus está vendo tudo que a gente faz. Aí a gente tem um dia assim. Aí nós nem... Isso aí. Ninguém sabe. Só a gente vai saber aqui. E assim. Mas ninguém sabe a gente saber. Mas Deus está... A gente tem que andar bonito para Deus. Fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o certo. Sem olhar quem e ir para Deus, né? Fazer o bem o certo. Não adianta a turma chegar aqui, ó. Chegar aqui e dizer. Fulano é isso. Fulano é aquilo. Fulano é ladrão. Fulano é traficante. Fulano é estupador. Tá certo. Solta, solta, sério. Você está dizendo, né? Você prova. Não, não sei o que, mas... Tá certo. O importante. Agora, se eu for, pessoal. Aí eu vou estar aqui, ó. Sem força. Mas eu não sei... Passa ajoelhar e pedir a Deus, né, Graça? É. Olha ali, ó. É. Quem vai ver que eu estou certo é aquele lá de cima. É. E tem um ditado que diz. Quando você faz assim com o dedo para alguém, ó. Ó. Você faz assim, né? Aponta. Vem três, quatro apontando para o seu lado. É. Não é isso? Aqui na terra pode ficar. Você aponta o dedo para alguém e vem quatro apontando para você. Ele sabe de tudo. É. Ele sabe de tudo. A gente tem que trabalhar certo para Deus. Você fazer o certo. Deixa todo mundo falar. Você está fazendo o certo. Você está aqui, ó. O maior é Deus. Que na terra todo mundo é igual. É. Obrigado, pessoal, a todos vocês. Me desculpa aí que a gente foi fazer um pequeno vídeo. Acabou se prolongando o desabafo, né? É. Mas assim, é coisas da vida. A gente sempre tem anjos em nossas vidas. Sempre tem anjos. Eu tenho certeza que você que for assistir esse vídeo aí, vocês vão dizer assim. Eu também tenho um anjo na minha vida. O anjo maior da gente é Deus, né? Mas tem anjo aqui na terra para nos ajudar. Eu mesmo conheço vários. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? E vamos fazer para Deus. Entregar tudo a Deus. Então, a gente viu. Porque a recompensa é maior. Não é isso, igreja? Isso. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã, pessoal. É. E aí eu vou cuidar para ali que eu vou passar meu matinho. Está chovendo, pessoal. Aqui, ó. Chuva, né? Já está começando a aumentar o calor já. É. Deus é Deus. Olha como já está. Mas eu estava fazendo isso daí, ó. Daqui para o dia 20. Está completando um ano, pessoal. Está ficando... Por favor, não fale minha idade. Ui. 45. Misericórdia. Diminua, meu filho. Daqui para lá vai dar uma chuva de água para a gente plantar o milho. Deus quiser. Eita, se Deus quiser. Dá um tchau aí para o pessoal. Tchau, pessoal. Então, com Deus, desculpa aí a gente está conversando assim. Mas é aqui que é assim. A gente está sentindo. Conversando com nossos amigos aqui. Vocês são família da gente. Não está criticando nada não. Está conversando. É. Nosso desabafo aqui, né? Um abraço enorme. Fiquem todos com Deus. E com essa imagem linda aqui da natureza, ó. E até amanhã no próximo vídeo. Se assim o Senhor Jesus Cristo permitir. Não é isso, é Graça? Deus abençoe a todos.